A gente testar o X1 hoje Beto, ver se dá. Ó, quanto é que eu tô de... Ah, o Beto tá ali ó, vamos testar aqui Beto. Tô com 406, vamos ver aqui Beto, vamos ver aqui, vamos ver, bora. Ó lá ó, 406, 403, vamos lá. Bora Beto, bora, bora, testar o X1. Pronto, foi, bora, gol. É, eu não uso pote não, uso o 1. Mas se quiser usar 2, tem pra beber não. Vamos lá, se quiser usar 2, tem pra beber não. Vamos ver o que vai acontecer. O normal, o médio do jogo mesmo. Mas pode usar 2, se quiser. E aí Marco? Deixa eu ver aqui, vou usar isso aqui, vou usar isso aqui. Usei da poção ali. Sabe qual o problema Beto meu? É não stunar, cara. Aí ó, se eu stunar, ele tinha te matado. O problema é o meu stun. Ó, mas hoje eu tô melhor que ontem. É o stun, né? É por isso que esse safado demora pra morrer então, ele usa a dobra. Aqui deu miss também. E não stunei uma vez. Bom, bom, bom foi. Pô, esses caras do Telec Freaks aqui, velho, é foda, viu, velho? Esses caras a tela, né, velho? Esse macro dos humanos. Que porra esse macro? Esse macro na TA2 vai ser chatão, tá? Ensina a gente usar macro aí, severo? Eu não sei não, cara. Nunca nem pesquisei. Eu acho que deve ser um negócio simples, tá? Porque pra tá cheio assim, deve tá espisteado aí no YouTube. Pô, o Jorginho falhou, tá mítica, cara. Puta que pariu, tá? Procador vai pegar no 10 garantido, né, Viteco? Procador deu azar dos infernos, tá? Azar supremo, tá? Tá 9. Ah, agora pega garantido, né? Na décima, né? No garantido não tem como não pegar, não, mano. Garantido é garantido, pô. Garantido pega, entendeu? No garantido pega e acabou, pô. Por isso todo dia sobe os pacotinhos aqui. Bizarro, velho. Velho, você sabe que é falhar 10 vezes. É coisa de doido, tá? Sim, se vir, continua 9, velho. E depois vai ser bom, né, pra ele pegar o outro, eu montaria, né? Coisa de doido mesmo. Normal não. Beto, foca. Foca em despertar conta, cara, tá ligado? Mas a dica que eu posso dar, Beto, é se... Vamos lá, ó. Quer ver um cálculo que a gente vai fazer aqui agora? Que é o cálculo que eu fiz? Vamos fazer de conta, né, que você vai... Vai despertar do zero. Falta muita coisa pra despertar, ok? Né? Vou botar aqui, ó. Vou dizer, ó. Ah, Severa, eu, pra despertar aqui, eu pego o token aqui e ainda falta 70, né? Vamos fazer esses cálculos aqui da Bahia, né? Que forte 70, a token vai despertar. Então, se você fizer o seguinte, ó. Hoje, o promotor, ele tá 14 dólares, né? Então, ó. Se você faltar a média de 70 vezes 14, estaria dando quase mil dólares, né? Às vezes... Às vezes, né? Se você for despertar comprando tudo, possivelmente, talvez seja melhor comprar uma conta direta, né? Tipo essa daqui de rua aqui, né? Você tem que ver se ela tá bem melhor que a sua, porque ela já tá 2 mil, né? O cara por fora aqui pode diminuir um pouco, né? Então, às vezes, comprar uma conta já despertada e tem outras pessoas que estão vendendo, às vezes, compensa mais, né? Do que você despertar a sua própria. Agora, se você fizer como eu estou fazendo, 50, 50, eu tenho um negócio que eu tô fazendo que acelera um pouco pra você gastar um pouco menos, beleza? E tem um custo-benefício maior, não precisar gastar tanto dinheiro, porque se você for gastar tanto dinheiro, comprar uma conta fica melhor, né? É o seguinte, cara. É resetar a conta, cara. Você reseta a conta a cada 5 dias, pelo menos você tem um token extra garantido, você vai ter uma bola roxa ali a mais garantida, entre outras coisas que dá pra fazer, entendeu? Então, às vezes, velho, vê se resetar a conta não é bom pra você. Eu tô resetando. Por isso que, ó, todos esses meus tokens aqui, né? Eu, tirando o que eu peguei da alt e tal, né? A maioria é tudo já vinculado. Eu tenho 35 vinculados, só um que não é, né? Quase tudo vinculado. Então, ajuda a ficar trocando. Se eu estivesse trocando de carteira desde o início, eu teria bem mais, tá? Teria bem mais se estivesse desde o início trocando. Até a empresa não estiver dando banco isso, eu vou ficar fazendo, né? Sua conta não é ruim, não, pô. Sua conta é muito boa, né? Mas, às vezes, né? Se for gastar muito nela, às vezes, eu comprar uma conta, às vezes, acaba compensando até mais, né? Por causa do preço das contas hoje em dia, né? No meu caso aqui, eu possivelmente vou comprar alguns tokens, mas eu não quero comprar a metade dele, porque aí, qualquer coisa, eu compro um ano. Mas, do jeito que tá andando aqui, cara, possivelmente, eu vou ter que eu mesmo despertar minha conta, comprando um pouco de token mesmo, né? E jogando com ela, porque a conta tá a preço de banana, né? Galerinha, trazendo aqui pra vocês o webshop do Nightcrows, que tem os pacotes com o melhor custo-benefício, cheio de diamante, cheio de vocação, cheio de buff, cheio de pergaminho de progressão também. Você que não conhece essa loja, ela tem os melhores pacotes com os benefícios, e agora você pode comprar com desconto. Ah, com quem? Trovax. Pra quem não conhece, exclamação Trovax, tem o link do Discord dele. Galera do Mira já conhece. Tchau.